Eu tenho que aprender a fazer edição de vídeo. Eu posso, é... Ou edição de vídeo, você baixa o cantal. Eu tô, eu garipatei com o nosso amigo. Não, eu vou ter. Batida mesmo? Ó. Vem cá. 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 Onde você é osonho? No Edson Pha, ohor Dwizer já deu de ar. Valeu, mano? Comida aqui, ô. Ah, desculpa. Você me desculpa, meu. Desculpa e tal, né? Desculpa, eu, por tudo. Desculpa, eu. Desculpe, Nico, né? Tudo ruim. Tá ficando ruim. Mesmo. Isso é bom, não, mas pelo jeito não tá muito bom, não. Olha. Tchau. 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 Ah, você vem pra cá. Rapaz, eu tô muito bobinho, eu tô muito bobinho nesse jogo, rapaz. Coisa. 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 Coisa mais louca. Loucura, meu. Loucura. Filma, né, Alexandre? Filma, né, Alexandre? É, o homem jogou pra um jeito grande, né? Oi, já tem que entrar as duas, vem pra ver se eu ganho meus dois aqui. O cara jogou. O cara jogou muito com raio, Rubinho. É. Se ele montasse na coxa Eu montava aqui Ele tinha que ter jogado aquela pedra lá em cima Ele trocava o jogo dele, era bom Ele não fez, ele pegou na pedra pra jogar e não jogou Era melhor? Não, era bom, né 10 a 10 10 a 10 Fala galera Fala galera louca pelo jogo de damas, tudo bem com vocês? Pessoal, o que a gente tem a aprender Dessa partida aqui entre o Newton de brancas E o Valdomiro de negras Então vamos falar algumas coisas sobre essa partida aqui Que são interessantes Principalmente o balanço dos flancos Pra gente manter as mesmas forças Tanto no flanco esquerdo quanto no flanco direito Vamos ver isso aí nessa partida Na variante da partida, tá bom? O Newton saiu C3, B4 Valdomiro jogou aqui B6, C5 E aí eu quero falar pra vocês sobre algumas Aberturas possíveis Depois desses lances aqui Eu normalmente Jogo aqui B4, A5 Esperando meu adversário jogar F6, E5 Porque eu jogo E3, F4 Aqui normalmente ele vai jogar G7, F6 Eu venho, ele monta aqui Ou se não ele estoura aqui Aqui nós estamos na abertura Iva9 Posso pegar outros exemplos aqui Por exemplo, quando ele veio B6, C5 Aí eu joguei B4, A5 Não é verdade? Se ao invés de vir de F6 pra E5 Ele vier de F6 pra G5 Se eu atacar aqui e ele trocar Estamos na abertura australiana Que é caracterizada por esse peão negro Aqui na casa de F4 E se ao invés de atacar Eu fechar A gente vai pra napolitana Então olha aqui Ao invés de atacar em H4 Se eu fechar de G3 em F4 Aí normalmente a gente vai pra abertura napolitana aqui Que ele troca E por aí vai Tá bom? Aqui nós estamos na abertura napolitana Ainda tem uma abertura espanhola Tá bom? Então deixa eu jogar B4, A5 aqui E agora ele vem D6, E5 Aí eu monto Ele protege Eu venho B2, C3 Ele ataca aqui Nós estamos na abertura espanhola Beleza Esse aqui foi só pra mostrar pra vocês Um iniciozinho de jogo Mas eles jogaram numa abertura irregular Pelo menos eu não conheço o nome da abertura O Newton agora joga G3, H4 O Valdomiro joga F6, G5 E o Newton troca O Valdomiro ataca novamente Newton troca de novo O Newton quer assumir essa casa de H6 de qualquer jeito Mas o que custou pro Newton assumir a casa de H6? E aí a gente faz a primeira observação da análise Que é o flanco fraco das brancas Esse flanco direito é o flanco fraco Que a gente tem Ele gasto enquanto o flanco forte Tá cheio de pedra Então aqui lógico que a linha de empate Tem muita partida ainda pra acontecer Mas quando o Newton gasta essas pedras aqui Do flanco fraco dele Lá na frente a gente vai ver que ele precisa Compensar essa perda E ele tem um lance único pra empatar Por conta do flanco fraco Por que que eu falo flanco fraco, gente? Flanco fraco, lado fraco Esse lado direito é fraco Vou voltar aqui no início do jogo Pra gente ver aqui Como que funciona Eu tenho aqui Seis pedras de um lado Seis pedras do outro São doze pedras de cada lado Porém Imagine que agora Eu não tenho as duas linhas de pedras aqui Eu só tenho a primeira linha de pedra A primeira linha aqui Com A1, C1, E1 e G1 Beleza? Do lado de cá Lado direito Eu tenho E1 e G1 Do lado esquerdo Eu tenho C1 e A1 Se eu não tiver A pedra de A1 Nenhuma peça preta Consegue passar por aqui E fazer dama Porque pra passar por aqui Ela tem que chegar em B2 E eu tenho C1 aqui E vai fazer a tomada Beleza? Agora se eu não tiver A pedra de G1 Uma pedra negra Consegue vir pelo cantinho Aqui e passar Porque E1 Não consegue defender G1 C1 consegue defender A1 Essa é a principal característica Do meu flanco forte E o flanco fraco Tá bom? Tá explicado aí? Então o Newton Gastou bastante as pedras dele Do flanco fraco Normalmente a gente deve balancear Se eu tiver que ficar Com algum flanco Com menos pedras Que seja o flanco forte Não foi isso que aconteceu aqui Agora o Valdomiro joga E5 e F4 Ocupa a casa forte de F4 E o Newton joga D2 E3 E faz essa troca Essa troca é muito interessante Porque ela bloqueia O caminho de C5 C5 não anda mais E normalmente Quando C5 não anda Nessa estrutura aqui Costuma prender Essas outras pedras aqui Não é uma prisão total Mas você vê C5 não anda Porque C5 não anda D6 também não consegue andar Senão a pedra de B4 Vai tomar duas Vindo aqui C7 para B6 Não tem problema nenhum Aí vai B4 para A5 Vai fazer a troca E vai começar a gastar também O flanco fraco das negras Beleza Aqui vem o lance normal De desenvolvimento normal Que é G7 F6 Não é muito bom Ficar com essa pedra aqui Em G7 Porque ela costuma Chamar alguns golpes Quando você tem Uma pedra branca em H4 Você puxa uma pedra aqui Até fazer dama Chama Aqui joga E3 F4 Essa dama é obrigada A tomar até G5 Eu tenho uma pedra branca em H4 Ela toma para F6 E toma para H8 Quando eu tenho Uma peça negra em G7 Então esse desenvolvimento aqui É natural Tá bom G7 F6 Aí jogou aqui Veio H2 G3 F6 E5 G3 H4 Montou Newton deixou montar Porque ele quer continuar Bloqueando a pedra de C5 E agora toma Ele toma para cá de novo E agora o Valdomiro Faz essa troca Aqui a gente chega No momento crucial da partida Que eu falo dos flancos Forte e fraco Veja aqui Que o flanco fraco Das negras está bem defendido O flanco forte Está mal defendido O flanco forte Das brancas Está bem defendido E o flanco fraco Das brancas Está mal defendido Aqui agora O Newton tem Um lance Único Para empatar Que é reforçar Esse flanco fraco Jogando E1 F2 E qual é a ideia Do Valdomiro Nesse momento Para poder invadir Esse flanco A ideia do Valdomiro Deixa eu voltar Essa casa É um F2 A ideia do Valdomiro É fazer Essa estrutura Aqui Ele quer colocar Uma pedra negra Em F6 Uma pedra negra Em E5 E a outra Em D6 De forma que ele entrega F6 Em G5 H6 Toma para trás E E5 Vai tomar Aqui para G3 Indo fazer dama Porque não existe A casa de G1 E E1 Não consegue proteger As negras De fazer dama Se elas chegarem Aqui em G3 Diferente daqui Se chegar aqui em A3 A3 Ou C3 C1 Não deixa passar Para a dama A não ser que tenha Duas pedras negras Tudo bem Então Aqui Eu falei que o Newton deu O único lance Para empate Que é E1 F2 Beleza Vamos ver então Se o Newton Não tivesse dado O lance E1 F2 Como que ficaria Vamos fazer a primeira Variante aqui Com B2 C3 Joga B2 C3 Aí agora Vem C7 B6 É obrigado Para as brancas Agora montar Porque senão Vai ficar Essa asa aqui Sem movimentação A1 Não vai conseguir sair A1 Está atrasada Então é obrigado A montar Quando monta Vem de D6 Para E5 Toma Toma E aí montou A estrutura Que eu acabei de falar Onde F6 Entrega para G5 H6 Toma para trás E E5 Vai tomar Aqui vindo para G3 Tudo bem Vamos ver uma outra Variante aqui Se ao invés de jogar B2 C3 Tá bom Ao invés de jogar B2 C3 Tivesse jogado B4 A5 Se tivesse jogado B4 A5 Libera agora A pedra de D6 Para vir para E5 Não tem mais a pressão Aqui com B4 Aí agora B2 C3 Não pode Se não toma Esse balãozinho aqui Entrega uma Entrega duas E toma Uma Duas Três Quatro Então B2 C3 Não pode Mas se agora Resolver jogar E1 F2 Para poder Proteger Esse flanco Aí vem Esse lance E monta E monta A estrutura Que eu estou Falando Para vocês Que entrega De F6 Em G5 Toma para trás G3 Agora faz Dama E é 1 É obrigatório Para as brancas Jogar F2 Em G3 E aí tem um ganho Muito bonito Para as negras Agora Faz esse sacrifício E monta Quando faz o sacrifício E monta Para as brancas Ou elas deixam Tomar duas Ou elas fogem E deixa a negra Tomar Vindo para a dama Aqui Veja que a pedra De F8 Ela tem a mesma função Que a pedra de C1 Ela impede A passagem De uma pedra Só branca Só passa aqui Se essas duas Chegarem lá Mas para as duas Chegarem Já vai dar tempo De fazer dama Impedindo a chegada Dessas duas pedras Tá bom Então isso aqui Seriam alguns Lances interessantes Não é lógico Que tem um outro lance Aqui por exemplo Ao invés de jogar E1 F2 Jogar 1 D2 Mas 1 D2 É horrível Ninguém vai jogar 1 D2 Porque já está Engrupando mais pedra Ainda no flanco Forte aqui Seria um lance Muito bizonho Nem vou colocar a sequência Beleza gente Passamos esse entendimento Aqui O Newton jogou Correto É 1 F2 Aí veio F2 D3 Agora veio o que? C7 D6 Esse lance aqui Foi perdido Então nesse momento Aqui O Valdomiro Perdeu a partida O Newton jogou A partida Espetacular Toda certinha O Valdomiro Perdeu a partida Dando esse lance Vamos ver o lance Que empataria aqui Ao invés de ser 7 B6 É 5 D4 Aí aqui Ia fugir Lógico Com certeza Aí vem agora 7 B6 Aí vem Digamos aqui De G3 Para H4 Aí entrega Uma É uma troca De duas por duas Agora estoura Está vindo aqui Ficaria empatada A partida Dessa forma Essa seria Uma linha de empate Tá bom? Tem várias outras Linhas de empate Mas não vou ficar Falando de linhas De empate Para vocês aqui Não Ele jogou C7 D6 E aí Se o Newton Agora monta Ficava linha de empate B8 C7 Agora você Veja bem Essa situação Aqui gente Deixa eu mostrar Aqui para vocês Uma sequência Tá bom? Joga G3 H4 Se jogar agora De A5 Para D4 Parece um lance Bom Mas aqui Fica perdido Porque agora Eu tenho que jogar Esse lance Entrego uma Tomo as duas Vem para cá E está indo Fazer dama Não adianta Vir por exemplo De D6 Para C5 Não é porque Vem A1 B2 Se vier para cá Troca Aí quando vem Agora Vai Se vier de novo Fecha Até vir Está fazendo dama Não dá tempo Agora entrega Aqui Está tomando duas Beleza Então essa seria Uma sequência Aí Agora eu quero mostrar Uma outra sequência Interessante para vocês Gente Se vier aqui G3 Será H4 Agora não veio De E5 Para D4 Tá bom Vem agora De F8 Para E7 É linha de empate Ainda Olha que interessante Subiu Para fazer dama Eu sacrifico Troco Aí pode tomar Para cá Ou para lá Tanto faz Vai parar Aqui em H6 Então essa aqui Seria uma linha de empate Vem agora Troca aqui Aí foi C7 D6 Aqui Pronto Linha de empate Bem interessante Bem Seguiu aqui Agora o Newton Jogou o lance Preciso Então antes Desse lance Aqui Quando o Valdomiro Deu o lance C7 B6 Newton não entrou Ficaria em linha de empate Ele jogou E3 F4 E aí O Valdomiro Deu esse mole Aqui Mas já estava perdido Não tinha jeito Aí veio para cá Tomou Tomou duas Para F6 Agora o Valdomiro Meio que desesperou Veio aqui C5 para D4 F6 G7 D4 para E3 Newton foi ainda Para H8 Mas poderia até Ter montado aqui De G3 Em F4 Se sair Não tem problema Entrega Está tomando duas Para trás Aquele golpinho Do anzol Que o mestre Ferrin ensinou Lá em 1978 Que beleza Mas é isso Nada disso aconteceu Ele foi para H8 Depois ganhou a partida Aqui nos lances seguintes Beleza gente Obrigado por ter assistido Até aqui Espero que vocês Tenham aprendido Um pouquinho mais Eu também aprendi Com certeza Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau